Cristóvão, Amigo Ganeu, Pedro Mês, Sérgio Rodrigues, Luiz Chandeia, Vivaldo Gomes, Bruno Ivo, Eku Mabamba, Miguel Manuel, Pedro Zay, Paulo Miranda, Viva Noite, Viva Noite, Viva Noite. Tô capa show, tô bem quente, vim pra tocar a minha vertente, mostrar-se só dos combatentes, não digo que sou mais quente, mas também tô na linha da frente, altra mente, vim pra meter bem consciente, eu tento adotar o patente, nesse meio derrubo gente. Tu controla bem o que dizes, porque quem escuta conselho, um dia chega a ser mais velho, mas quem não escuta conselho, só veio obedecer o coveiro, por isso é que eu sou capa show do sale, sou tribale, eu não gosto de deixar male, mas detesto que é Panamale, em Angola tudo é igual, mas dessa vez vou mudar o pedale. Isso é seu coração, sei que eu corro. Está bem! Vamos todos na discoteca De quem saí a tocarem Tá indo a toda essa vaca Quem não tem Será que hoje quem vai pagar? Hoje pago eu Pago eu Pago eu Hoje pago eu Pago eu E amanhã então Mô conta com a paixão Quem é que vai pagar, mô velho? Paga você Eu? Paga você Mas eu? Paga você Se isso é pagar você Jato O mundo tem um Oh, como é que eu vou pagar? Mas como é que eu vou pagar? Como é que eu vou pagar? Se eu nem venho pra me sustentar Como é que eu vou pagar? Mas como é que eu vou pagar? Como é que eu vou pagar? Se o Tangambina não me pagou Quem não tem chave vai dormir na rua Quem não tem chave vai dormir na rua Quem não tem chave Quem não tem chave Quem não tem chave vai dormir na rua O alarme toca e o mona desperta A cita tu para quando ele canta, e se você aguenta experimenta Eu continuo com o seu planeta, por quê? Porque eu sou a torreta, e a minha anima me rebenta Então brinca, então tenta, a minha matanga é suculenta E Vitor me deixa cantar, capaz eu controlo essa agenda Brinca só comigo vai ver, tu me encontro na hora certa O povo faz e ninguém fala, e se ninguém comenta Depois morre de ti ninguém tenta, e quem tenta não lamenta E quem tenta não lamenta Vitor me deixa o Lombia, sai do couro Quem não tem chave vai dormir na rua Quem não tem chave vai dormir na rua Quem não tem da vava beija pra Nina Quem não tem da vava beija pra Nina Quem não tem da vava beija pra Nina Quem não tem maçã vai beber cabuca Quem não tem maçã vai beber cabuca Quem não tem maçã Quem não tem maçã Quem não tem maçã vai beber cabuca Olá, olá!